Toma Meu Deus Ai, calma, calma, calma cara, para de ser... ... 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 Temos ou três rigas tendono... ... Não são quatro mundos mesmo para zerar? ... Não me disse a ser risteiro. Não usamos nenhum. Estou usando aqui só para medidas cautelares. Ainda bem que eu tenho paredinha, mano. Pensei que eu tinha feito uma capa. Esse bichinho aqui me lembra GP, tu não sei porquê. Esse bicho é muito bom, mano. Quer dizer, é muito bom não, porque você sacrifica ele para explodir, tá ligado? Deixa eu matar o GP, tudo bem? Tá, toma. Não pense que eu não prendi aqui não. Ainda bem que eu estou em cima do carrinho e acho que não explode, graças a Deus. Calma, porque a gente está com bomba relógio. Bomba relógio é a melhor coisa do Bomba Airman. Bomba relógio é a melhor coisa do mundo. Já inventaram. Aqui eu posso pegar, acho que já tenho mesmo. Tem pressa, é que... Ah, o cara se libertou. Bom, vou continuar com esse ovo mesmo, porque esse é um dos mais OP. Ele lá é bom, mas... Nossa, quase que eu passei sem querer. Aqui dali, se você aperta o poderzinho dele, ele se explode, então aí você... Ele se sacrifica para poder matar algum bicho. Esse aqui para boss. Esse aqui para boss. Dutar boss sobre boss é mais OP. Ah, mas eu acelerei a fase com isso com aquilo ali. Vai! Como que vamos? Amor! Ah, tem isso aqui, essa setinha. Você empurra e ela vai para... Abaixo de a bomba. Pronto, nessa fase eu vou mostrar uma parada para vocês. Vai dar para mostrar uma bagulha aqui. Não sei se todo mundo já sabe, mas... Ai, mano, esse cara... Esse aqui eu não vou chamar não. Toma. 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 Parece um soldado, né? Um carapacezinho. Parece um soldado. Mas ele é tipo uma tartaruga. Toma. Vou proteger. Toma. Toma. Ah, pensei que tem botado bom. Toma. Tem mais uma vida esse bicho, ó. Easy! Nossa, quase que eu perguntei. Vamos abrir aqui todos os quadradinhos. Ó, eu vou mostrar uma bagulha para vocês. Não deu! O boneco enganchou ali, calma. Vou desbloquear aqui já, quase. Vamos. Vou mostrar aqui. Empurra duas bombas assim pra uma bomba mais forte. A bomba D. E dá pra fazer uma mais forte ainda, mano. Mas aí vai ser mais difícil. Vou tentar fazer a bomba suprema. Não deu. Como é que eu vou fazer a bomba suprema? Eu tenho que empurrar e... Ah, tá. Calma aí. Fiz merda. Dá pra fazer uma bomba mais forte. Então você empurra aquela bomba que você faz primeira com outra bomba e faz a bomba ainda mais forte. Mas é isso aí. Perdemos o... Ah, mano. Era pra ter salvo, né, mano? Antes de fazer aquela caquinha. Mas agora vamos assumir a bronca, vai. Vamos assumir que eu fiz merda e vamos continuar assumindo. É bom que a gente pega aquele agora. Pronto. Tudo planejado. Ah, não pode... Lembrei do 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 do. Não pode deixar ele ver a gente não, senão ele vai querer se matar. Mas falta um peidinho. Cuidado com esse peidinho aí. Acho que ele... Ai! Sacrificou, mano. É isso que ele faz, o poder, mano. Pode deixar ele ver a gente, senão ele se mata. Ah, não quero essa bomba não, mano. Nossa. Trocar bomba relógio nem ferrando. Melhor bomba do jogo. Bomba relógio e paredinha, mano. E luvinha é a melhor coisa que tem. Não vou ver, mano. Aqui, luvinha é a melhor coisa que tem. Além de dois, você joga seu companheiro ali, você com a luvinha. Você segura a bomba, não. Você segura seu companheiro, fica acima dele ali. E joga. Dá um service state aqui, só pra mostrar. Aqui, ó. Agora o triângulo. Sacrificou. Pronto. É isso que às vezes eu posso fazer isso, né? Mais simples. Outra coisa que era pra dar como uma dica que eu não tô fazendo é isso aqui. Quando você tem paredinha e bomba relógio. Vai pra cima. Ixi, eu apertei aquele botão ali. Os bichos ficam insano de rápido, sabe? Acho que é por tempo limitado. Acho que não é pra sempre, não. Ixi, maria. Calma aí. Isso aqui eu acho que não mata, se não me engano. Deixa eu ter certeza. É, mata nada, se não me engano. Mas acho que ele aperta a bomba, não sei. Ele expande a explosão, não sei. Ah, ele deu um peidinho ali, como é? Deixa eu abrir as coisas aqui primeiro. Eles estão ali presos mesmo, né? Não paguei pressa. Vamos dar... Oi, oi, oi. Daí você fica tão rápido com tanto partiz que você pegou. Acaba indo quando você não quer. Aqui vem... Ah, não. Esses ficam rápidos pra sempre, mano. Não pensei que era... Vem pra baixo. Vem. Espera aí, você não vai vir pra baixo não... Não tenta não... Aí se eu for ali ele vai vir pra baixo, não vai? Aí, porrinho... Calma, aí... Calma, tchau... Tchau... Peguei dois Ávulas... Easy... Ah, vou mudar ele... Ah, ele reconstitui as paredes esse aqui, mano... Se você pegar ele... Se você pegar ele... Dá pra tirar todas as paredes da fase... Só que eu não recomendo não pegar ele, porque... As paredes também, depois que você pega a paredinha pra atravessar elas... Deve como proteção... Pra você, e aí os bichos vão ficar tudo... Libertos... Calma... Vou mostrar o que ele faz aqui no Sega State... Só pra... Aí você aperta o poderzinho dele, ó... Todas as paredes do jogo... Cai fora... Mas não gosto não... Prefiro ficar aqui... Da Maroccagem... Do Malaccagem... Esquecendo de matar os bichos... Não é, mano? Mata logo... Aeee... Aproveita o timezinho... Nossa, o bom time pra matar esse bicho aqui, que é chato... Que ele ficar renaldo nas paredes... Meu Deus, olha o que eu fiz... É o patins, mano... Fica tão rápido com o diabo e os patins... Que as vezes você... Se lasca... Ah, esse aqui faz o que? Solta essa manteiguinha aqui... Sempre chamei de manteiga... E deixa os... Bichos mais lentos... Vamos ver o que ele tá ali... Ai, mano... Peraí, 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 peraí... Hum... Ficou lento, ó... Dá pra soltar um bocado já... Mas não fica muito mais lento... Usando o feitiço contra o feiticeiro... Calma, calma... Não dá pra pegar mais que 3 ovos... Quer dizer, mais que 2 ovos... Não é para... Ah, aqui... Estágio 5 concluído, ó... Vamos pro 6... Depois... Subbarço... Ah, esses menininho... Ah, eles são bons, mano... Eu lembrei aqui... Eles quebram a bomba e dão um drop... Então, se você chegar aqui sem bomba... É loja... Ou precisando farmar... É só deixar eles quebrarem, mano... Aí, paredinha... A parada que você precisar, ele faz... Só que eu vou matar logo... Ah, ele tem 2 vidas também, óbvio... Se o botão não deixa rápido... Aí, eu não vi... Porque eu acabei... Quebrando... Vamos aí... Vamos lá... Aaaaah... Eu morei... Vai, te lascar... Vou quebrar aqui... Opa... Quase que eu estouro a mão... No meu boneco... Vamos lá... Nossa... Tá fazendo voz... É porque eu sou obrigado a libertar o carinha, mano... Não quero libertar você... Ah, uma menininha... Ai... O bagulho proteger... Mano, para... Aí, vem... Não... Aí... Toma... 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 É só porque você ataca... Ah, uma menininha aqui... Passar de quase... Aí... Ah... Agora vamos para o sub-boss... Quem será agora? Parece aquele cara que fica invisível, né? Ou... Ou aquele que tem um... Nossa chance... Ah, essa menininha aí também... Verdade... Passa aí... Toma... Toma... Eu acho que eu não desci do state ali... Não dá agora... Caso deu uma merda grande... Toma... 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 Tá pegando isso aqui porque cada coisinha que a gente pega... Toma... São pontinhos para nós... Bomba rel... Ixi... Toma aí... Peguei a bomba máxima... Aquele amarelão ali... É uma bomba hiper forte... Isso aqui eu não quero não... Easy... Calma aí, calma aí. Chegou um militar aqui. Vamos lá. Ah não, esse aqui ele tá... Tomou uma. Tem que ter cuidado com esses ovos aí que eles... Meu Deus, não acredito que eu perdi de novo. Toma. Tem que ter cuidado ao explodir isso aqui. Ai, calma aí. O negócio branco aqui eles ampliam a explosão. Ah, e não pode tocar nele, claro né, porque ele tira life também. Ae. Entra. Entra. Entra.